A CIDADE NO BRASIL Pense CBN Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como Mídia Exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Autor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Autor, uma empresa do tamanho do Paraná. A CIDADE NO BRASIL Olá, esse é o quarto programa do Papo de Galo da Associação dos Profissionais de Propaganda de Londrina. Nosso tema de hoje é moda e publicidade e como eles convivem entre si. Vamos conversar um pouco sobre o mercado local, como é que se investe em moda nesse mercado regional que a gente tem? Bom, eu acho que aqui estamos com um profissional de uma agência, fotógrafo e produtor, acho que a gente sempre acaba se cruzando em algum momento do mercado e essa união acho que é bem interessante para fortalecer o mercado, com os empresários também. E eu acho que tem bastante ramo, sabe? Eu morei fora um tempo, o pessoal falava, ah, mas em Londrina tem ramo ou o pessoal às vezes acha que não tem? Tem mercado, né? Eu acho que tem bastante mercado em Londrina e região também, a região é bem forte. Tem muita coisa sendo produzida aqui e você estava até falando, Miguel, antes que tinha uma profissionalização do meio, que algumas lojas, inclusive, estavam contratando estilistas. Ah, sim, nós estávamos conversando sobre até como para pequenas empresas, como empresas mais jovens já estão, já crescendo com essa ideia de profissionalizar mais cada segmento, deixar um estilista mais competente, fazer uma concepção de campanha, valorizar as pessoas que estão envolvidas, produção, fotógrafo, pegarem profissionais mesmo. Pegar uma agência que dê direcionamento, que colabore para achar um posicionamento que depois é transferido para fora. E se uma agência consiga fazer uma concepção, ajude até na parte de direcionamento de estilo para identificar público, né? Está vindo isso mais forte na região. E esse pessoal segue tendência do que acontece aí fora? Sim, acho que tem quais são as peças que mais vendem, sempre filtrando, por exemplo, o grande influenciador da moda no Brasil ainda é novela, então assim, sempre tem um apelo, o que fulana vai vestir, né? E sempre tem aquele respaldo de quais são as peças que mais vendem, porque ainda tem esse retorno do que o cliente acabar escolhendo o que vai ser produzido. Mas isso significa que é uma moda mais pé no chão, localmente, menos conceito? E ela traduz mais do que o conceito do povo, assim? Bom, os trabalhos que a gente faz, por exemplo, com a CEL, o direcionamento já vem certeiro, fechado, sabe? Eu acho, para mim, é muito mais fácil trabalhar com agência, quando chega com um briefing, tudo bonitinho, alinhado. E porque também eles sabem dos anseios do público final. E às vezes eu não sei, porque eu estou em contato direto com o cliente e às vezes eu entendo. A gente, na verdade, né, Patrícia, costuma viver, né, Bernardo, o cliente, entender o que acontece dentro do nicho que ele quer atingir. Hoje a gente pode perceber que o mercado de moda está presente em todos os segmentos. Por quê? Por que que carro está se associando com moda, cosmético se associando com moda. O mercado, né, de street, né, cada vez mais respirando moda, é porque a gente percebe que as marcas têm buscado se organizar os seus produtos em cima de um lifestyle, de um estilo de vida. E, na verdade, moda é o ativo, o ingrediente que mais bem representa o estilo de vida. Então, por isso que nasceu a CEL, porque a gente sentiu no mercado nacional carência de uma empresa que realmente respirasse, desde o conceito, da concepção, do posicionamento, do desenvolvimento do produto, né, a parte de gestão comercial, que é fundamental. Não adianta ter um bom produto e um canal mal distribuído, ou ter uma boa marca, né, e não ter a visibilidade. Então, lá na CEL a gente conseguiu concluir no mesmo espaço, né, tanto a área de desenvolvimento, de conceituação, de produto, a parte comercial, que seriam os canais de venda, e também a questão da comunicação, né. É aí que quando nasceu a história da Johnny Size, porque antes de pensar no produto, a gente pensou qual é o propósito, né, que marca hoje no Brasil de moda tem propósito, porque é muita relação fria. Explica só o que é Johnny Size, porque quem está assistindo às vezes não sabe. É verdade. Johnny Size é um projeto, é uma marca, né, que a gente fala mais do que uma marca de moda, é um movimento, um movimento do bem, a marca é do Marcelo Falcão, vocalista da banda do Rapa, e a gente também é responsável pelo todo o processo inicial desse conceito há seis anos atrás, onde nós pegamos a marca, até brinco praticamente, na UTI, respirando sobre aparelhos, ia fechar a marca, e hoje a gente conseguiu criar uma referência no Brasil, são mais de 50 pessoas que tatuam o símbolo da marca no Brasil, por quê? Eles enxergaram o propósito da marca, o que é o propósito? É valorizar a cultura africana, mostrar a relevância do continente ancestral, e além disso, entregar o bem, né, o slogan é Positive Vibration, para fomentar, e usando veículos de comunicação, como eventos, a própria música, bandas, para propagar esse conceito do bem. E aí a pessoa se identifica com isso e traz isso para a própria vida, né? É aquilo que o próprio Bernardo estava falando quando recebe o conceito meio que pronto, né, da agência, porque facilita o norte, então as marcas, hoje no Brasil, raríssimas as marcas que acabam tendo propósito, por isso que eu falo, a Johnny Size é uma marca low profile, nunca você vai ver um anúncio, um Marcelo Falcão na revista vendendo a marca, não é esse o propósito, a gente procura passar outros ideais de uma maneira direta, mas de uma maneira que não é explícita, porque o consumidor hoje está querendo comprar algo que tenha verdade. Eu sempre brinco, né, até o tema de um livro aí que eu quero escrever, começar esse ano, e vou contar com a colaboração de vocês. Marca faz amor, produto faz sexo, porque é verdade, produto, hoje é você eu compro, apareceu o produto igual, leva embora. Agora, a marca que tem a conexão emocional, uma Apple, enfim, que você tem uma identidade, você tem uma carga emocional, você leva, é o diferencial. Então, a nossa empresa nasceu focada e respirando em criar conteúdo para as marcas, né, criar história, criar... Eu já vi até alguns planejamentos teus, na verdade, é um todo, né, é do achar o posicionamento, reformular a marca, até você pensar em projetos maiores que envolvam a marca, né? Verdade, a própria Johnny Size, de novo, como exemplo, é um caso. A gente pegou a marca, a marca era totalmente oversized, foi feita pensando no Falcão. Primeira coisa que eu cheguei para o Falcão, falei, Falcão, ao invés de fazer marca pensando no seu estilo, vamos fazer marca para as pessoas que gostam de você, que o universo é muito maior, fica muito restrito. Então, nós, literalmente, construímos a marca. Então, fica o recado, né, sempre com bons profissionais, não importa o tempo que a marca seguiu pelo caminho errado, há uma possibilidade de reposicionar. Fazer uma reversão, né? E aí, a gente criou a história do elefante, por quê? Pesquisei a vida do Falcão, o Rapa, o Rapa tem uma origem muito forte musical africana, o Falcão é afrodescendente, o Brasil é afrodescendente, aí vem a história do símbolo, é um símbolo africano, que não tem predador, família, o Falcão fala muito família, o Rapa, tanto é que quando ele viu o vídeo, foi na casa dele, a gente mostrou, ele se emocionou, chorou, abraçou, porque ali ele viu, poxa, esse é o símbolo que tem tudo o que eu penso para a minha marca. E aí, a gente começou a falar da história da África, então, a marca, desde que nasceu, há seis anos atrás, é 100% o Bernardo acompanha África. Sempre a gente vai falar da cultura africana, da valorização da cultura africana no Brasil, né, essa relevância, tanto é que aquele evento que a gente fez aqui, o Johnny Size Festival, foi exatamente no dia da criança africana. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre a que tipo de manifesto, show e evento uma marca pode se atrelar para conseguir tudo isso que ele estava falando, esse posicionamento mais certeiro e uma identidade maior com o público. Quando eu realizei o sonho na minha primeira moto, eu só pensava em dirigir sobre duas rodas, mas eu costurava os carros, furava o sinal vermelho e preferencial. Mal sabia que a maioria dos acidentes eram causados por isso. Só que esse ano, mais de 39 motociclistas. Eu sempre corri em cima de duas rodas. Agora, eu vou ficar pra sempre em cima delas. Não seja mais um na estatística.